Eu vou falar o que o Tiago fala e depois eu vou falar o que eu falo sobre isso. O Tiago fala exatamente isso. Quando você investe numa ação, você está dando para esse gestor a capacidade dele tomar as decisões para você. Quando você investe num fundo imobiliário, como ele distribui 95% do resultado, ele está jogando de volta para você a decisão da escolha do capital. A cada mês. A cada mês. Então, isso muda um pouco o jogo. Historicamente, os fundos imobiliários, eles performam muito bem justamente por esse fluxo de caixa livre. Então, não quero citar para não parecer que a gente está forçosamente comparando. Mas se você pega, por exemplo, um conjunto de fundos de shoppings e um conjunto de empresas de shoppings, os fundos de shoppings entregaram mais resultado. Ah, sim. Se você pega um conjunto de fundos de properties e empresas de properties, os fundos entregaram melhores resultados. No conjunto, sim. No conjunto, sim. Aí, quando fala... Eu tenho até um vídeo comparando fundos imobiliários versus ações, né? E aí, no Brasil, a gente tem um histórico curto ali para fazer análise. Então, eu fui para os rates e peguei rates versus S&P 500 lá e joguei aqui também Ibovespa versus fundos imobiliários. Tem até umas pesquisas da economática e tal, que você consegue tirar ali alguma coisa. E, realmente, os fundos imobiliários e os rates performam melhor. Agora, aqui vem o ponto. Eles performam melhor na média. Então, a média, né? Se você pega a média, eles performam melhor. E aí, quando tem boas ações, ela... Exatamente. Ela arrebenta. Então, é esse problema. Então, quando você tem boas ações, ela arrebenta e distorca completamente. Mas, também, quando você pega um péssimo negócio... Você está horrível. É por isso que a média, né? Exato. Na média, se você for falar assim, olha... A dispersão é menor. Então, quando você olha para real estate, a dispersão é menor. Você vai ter coisas que vão performar um pouco melhor do que a média e um pouco abaixo da média. Agora, quando você pega ações, você vai ter coisas muito acima da média e muito abaixo da média. É esse o problema. Então, o seu erro... Porque empreender tem mais a ver com isso. Exato. Porque imóvel, né? Se você pega um imóvel, não pode performar tão abaixo da média. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. E... Agora, eu vou falar uma coisa que eu falo, tá? Tudo na vida são escolhas. Eu poderia ser o padeiro e, ao ser o padeiro, eu vou fazer aquela padaria, vou me tornar uma referência ali na vizinhança. De repente, as pessoas vão gostar muito do que eu faço. Eu vou abrir uma filialzinha dentro de um shopping. Aí, de repente, eu tô franqueando isso daí e eu tô abrindo o Brasil inteiro. Pô, eu vou ser uma referência... Em padaria. Em padarias e vou ter algumas marcas minhas aí andando o Brasil lá fora e, de repente, vem um supermercado grande e compra a minha marca e começa a distribuir dentro do supermercado. Enfim, fiz um baita negócio. Virei o maior padeiro da história. Ou eu posso ser um padeiro que eu mal dou conta e vou pegar dinheiro no rotativo de um bancão pra pagar a minha folha de pagamento. Dá pra acontecer. Dá pra acontecer. Agora, o que que eu, barone, optei? Por ser dono da esquina locada pra esse padeiro. Porque se o padeiro não der certo, eu vou colocar ali uma farmácia, eu vou colocar ali uma borracharia, vou colocar ali uma papelaria, e seja lá o que for. E aquela esquina é uma esquina irreplicável. É aquela esquina. É a melhor esquina. É a melhor esquina. Você diria, então, que você é um conservador inveterado? Talvez sim, talvez não. Talvez? É. Talvez sim, talvez não. Você não quer nem ter a ver com o negócio, você quer ter a ver com a propriedade. Você é um conservador, cara. Então, mas por outro lado, é, pode ser que sim. Você já empreendeu? Acho que a Suno foi a minha maior escolha, porque eu tive que abrir mão de empregos de 19 anos e etc. Então, acho que, sim, tardiamente, mas sim, você sim é um empreendedor nato. É isso, acho que é o ponto de perfil. Faz muito sentido, você é muito coerente. A sua vida é muito coerente. Você fica longos períodos nos lugares e você acredita no palpável. Sim. Acho que tem muito a ver com você. E conhecer a ti mesmo é muito importante. É isso. Então, assim, você é uma pessoa mais desapegada e esse desapego, ele é ótimo pro teu perfil. É, pra empreender. E também pode dar errado. É o que eu falo. A diferença entre um grande empreendedor, né? Eu sempre, eu centro sempre com meu pai e a gente troca essa ideia, assim, porque eu falo assim, a gente pensa parecido. Eu e meu pai, a gente pensa parecido. Ele fracassou nos negócios e eu dei certo. Mas o pensamento é muito parecido. E o que deu certo na Suno, essa parceria minha com o Tiago, é que eu sou um excelente número dois. E não tenho problema nenhum com isso. Entendeu? Então, assim, é... Hoje você é sócio da Suno. Sim. E ter consciência de que você é o número dois com muita... Como é que eu vou te explicar isso? Eu acho que o Tiago é genial. O Tiago, ele tem ideias geniais, ele tem ousadias, ele tem visão, ele tá enxergando os 30 anos na minha frente. Só que essas pessoas precisam do número dois, que seja com esse meu perfil. É o João, no meu caso. Eu tenho o meu sócio, que é o João. E eu acho isso fantástico. Num time de futebol, você tem que ter... Goleiro e atacante. Você tem que ter o Ronaldo Fenômeno, mas você tem que ter o rival. Cara, tem. E essa cadência, ela é fundamental. Isso eu acho fundamental. Então, assim, o Ronaldo que vai ser o campeão e todo mundo vai lembrar dele, e o molequinho de 10 anos vai querer colocar a camisa do Ronaldo Fenômeno. É isso. Só que, quando você vai conversar com um cara que comenta futebol, que entende muito de tática, que entende muito de futebol, vai falar, cara, quem resolveu mesmo foi o Rivaldo. Quem cadenciou o jogo foi o Rivaldo, que entregou. Então, assim, eu acho que tá tudo certo no final do dia. Tá tudo certo. Eu não tenho dúvidas. É isso. É isso.